Primeiro você manda embora, eu vou chorando porta fora Encaro o mundo sem você, pedindo pra sobreviver Depois da solidão doída, se vem chorando arrependida Dizendo que estava enganada, que eu sou sua vida Bandida, bandida, você foi bandida Mas eu sou seu eterno apaixonado Nem sequer pensei em mim pra responder Eu só queria vir e ver do seu lado Esqueci meu mundo, esqueci de tudo Esqueci seus erros e assumi você E outra vez você brincou comigo Se enganou mais uma vez e me deixou perdido Procurei igual mais uma vez uma saída Preciso de você Da minha vida Música Mas eu sou seu eterno apaixonado Nem sequer pensei em mim pra responder Eu só queria viver do seu lado Esqueci meu mundo, esqueci de tudo Esqueci seus erros e assumi você E outra vez você brincou comigo Se enganou mais uma vez e me deixou perdido Procurem pão mais uma vez, uma saída Preciso manir você na minha vida E outra vez você brincou comigo Se enganou mais uma vez e me deixou perdido Procurem pão mais uma vez, uma saída Preciso manir você Da minha vida Procurem pão mais uma vez, uma saída